Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje galera eu vou ensinar vocês a como fazer esse desafio aqui. Calma aí, deixa eu só cair aqui no Bosque Choroso. Vou ensinar vocês a como fazer esse desafio aqui ó, que é o desafio... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui ó, de você usar a plataforma de holograma alienígena no Bosque Choroso ou na Ponte Verde de Aço, beleza? Então vamos que vamos, é só vocês caírem aqui onde eu estou marcando ó, que foi nesse local aqui ó. Bosque Choroso, tá vendo aqui ó, nessa casinha aqui na frente dessa casa. Marca aqui, que quando você marcar ali você já vai estar encontrando ali a holograma né. E é só você vir ali na frente, quando você passar você já vai completar esse desafio tranquilamente, beleza? Só vou tirar aquela printzinha pra nossa capinha. Calma, deixa eu só aquele mano sair da frente. Sai da frente aí aí carinha, pra não aparecer na thumb. Espera aí. Tirar aquela printzinha, pá. Daquele jeitinho tirei. Agora é só passar aqui dentro. E GG, beleza? Desafio completo, muito simples e muito fácil. Se eu te ajudei não esqueça, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho que eu vou ficar muito feliz. E usa o código GabrielGF, beleza? Que eu vou ficar muito feliz mesmo, que é uma forma de agradecer o desafio. E esse foi o vídeo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legendas por Querida Criança.